Música Governo se aplique a resolução FOM para a cidadã Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que selo. Vice-Ministro Interior António Armindo Hateten, Avan se apresenta resolução visto on arrival, vai ir a primeiro-ministro onde discute e aconselho o ministro, quando vai a resolução FOM para a cidadã Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que selo visto. Tenei a semana que eu aconselho o ministro, eu te levanto para a cidadã Indonésia, Tama Timor-Leste, quando vai ir a indonésia, selo, on arrival, mas selo. Mas bem, mais é Tama Timor-Leste, a indonésia mais é Tama Timor-Leste, né, free, gratuito. Portanto, eu te levanto uma organização com o Sosso Lens, primeiro-ministro, para a cidadã Indonésia, Tama Timor-Leste, para a cidadã Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que selo. Ane, visto turismo, como nós, incluímos na extensão. O que não é phenomena na fazenda, mas tem que selo. Portanto, a resolução, né, está precisando do governo, senhor, Sosso Lens, primeiro-ministro, né, para a cidadã Indonésia, Tama Timor-Leste, 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 tem que ser o visto ao valor dolar americano do Nulres Lima. João Carlos Tomé da Silva, Jemén.